Olá, minhas virtuosas! Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Tô iniciando mais um vlogzinho pra vocês. Hoje é um dia muito especial, dia das mães. Então, já tô iniciando assim, arrumadinha, né? Tô indo lá pra Mames Poderosa, almoçar com ela. Eu e as crianças, né? Eu e o meu trio. Ricardo vai almoçar com a mãe dele. Aí, depois da tarde, a gente se encontra novamente lá na Mames e vou levar você junto comigo. Eu já fui surpreendida de manhã por surpresas do meu trio. O marido depois fez surpresa pra mim também. Oi, porvô! Tem vídeo no canal, segunda-feira. E aí, já vai ter saído, amor. Esse vídeo vai quarto meu. Ah, é? Não, é o meu. Esqueci de dizer. E aí, o marido também me surpreendeu, me fez surpresa. Também tá no canal dele, Papai de Três Vlog. Tá linkado aqui embaixo desse vídeo. Vou lá ver também. Então, muita surpresa já pela essa manhã, né? Eu tava dizendo pro Ricardo como é bom, né, gente? Ter filho, gente. É tudo de bom. Eu devia ter tido mais os dois filhos, né? Assim, aí as meninas fizeram a carta. Devia ter tido mais os dois filhos de tão que é bom ganhar cartinha, né? Abraços, beijos logo de manhã cedo. Isso é bênção de Deus na nossa vida, né? Só Deus que faz isso. Só Deus que faz isso. Ser mãe é um presente de Deus. É um ministério lindo que Deus tem pra mulher aqui na Terra. E tamo indo lá agora. E aí, vou levar você junto comigo. Com a gente, né? Com a minha turma. Então, bora lá? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Gente, ative o seu sininho de notificação. Vídeos de segunda a segunda. Então, era isso, gente. Bora lá, então? Então, bora. Ó, gente. Tô levando o doce que eu fiz. Sabe que horas que eu fiz esse doce? Três horas da manhã. Depois da vigília da igreja, cheguei e bati o danoninho. Olha como ele fica consistente, gente. Meu Deus, fica muito gostoso. Tô levando lá pra mim. Vamos papar, Moli? Vamos papar? Vamos? Minha, mas agora eu vou passar. Como que tu vai passar? Teleportando. Já estamos aqui na Mames. Olha ali a Livy. Livy! Não, não. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Os meus amigos. Alguns de infância. E tudo bem que ela não... E tudo bem que ela não... Delícia. Ela gosta. Ela ama. E tudo bem que ela... E tudo bem que ela não... E tudo bem que ela... E tudo bem que ela não... Beto, olha só, eu dei pra mãe a blusa, né, tá aqui, igual a minha, porque eu tenho o sonho de andar, como é que a gente fala, mamãe e filhinha com o mesmo look, olha aqui, agora a Brenda vai comprar uma igual, vou dizer onde é que tem, a Brenda vai comprar uma igual e aí nós vamos mandar a mamãe e filhinhas, assim, é lindo, mãe, quando eu vi, pena que não tinha da mesma cor assim, tamanho, duas igual, quando eu vi, claro, vou realizar o meu sonho de infância, mandar a mamãe e filhinha. Bom dia, minhas esposas, hoje já é segunda-feira e tô continuando esse vlog com vocês, né, nem voltei ontem, gente, depois da casa da mãe pra falar com vocês, porque a gente já voltou tarde pra casa, né, ficamos dando muita risada, muita conversa, né, muito gostoso, né, sempre que eu, a mãe e a Brenda, a gente se reúne, meu padrasto tava junto, o Dé tava junto, né, é uma gostosa, é muito gostoso, porque a gente conversa muito, são conversas bem saudáveis, a gente dá muita risada, né, então é muito, muito, muito bom mesmo, mas eu voltei pra casa, já era cinco e meia da tarde, gente, não, era quase seis horas da tarde, eu saí da minha mãe cinco e meia e eu ainda tive culto à noite, que eu não tinha tomado santa ceia e aí eu ia ter santa ceia novamente, né, tinha tido santa ceia na quarta, aí o pastor fez novamente no domingo, então eu não podia perder essa santa ceia e, gente, mas assim, muito cansado, muito cansativo por conta do, da vigília que teve, né, de sábado pra domingo, nossa, então a gente tava aqui em casa muito cansado mesmo, e aí só tomamos, comemos umas besteiras mesmo, nem comemos nada assim, sabe, que vem a nutrir, só comemos umas besteiras mesmo, fomos pro culto, voltamos do culto e aí, né, aquela coisa toda e fomos dormir, gente, e hoje perdemos o horário pra escola, acredita? Se bem que também tava chovendo um monte, né, que no sul não para de chover, vamos ver se vai parar hoje e perdemos o horário, gente, não conseguimos ir pra escola, porque o cansaço era muito grande, aí eu fiquei, a hora que eu acordei, fiquei em função do vídeo pra vocês que foi no canal nessa segunda-feira, que foi o vídeo da mudança e arrumação ali no quarto das crianças, onde eu expliquei se vai ter reforma, se não vai ter, então se você não viu, segue um pouquinho aqui embaixo que o vídeo tá ali, então fui fazer tudo de manhã, o vídeo saiu bem tarde, fui fazer tudo de manhã e não pude fazer nada na casa. Aí, tomamos um café bem fortinho, eu e as crianças, eu tomei o cafezinho preto que vocês viram, mas tomamos, tomei também um cafezinho com leite, comi queijo, presunto e agora, gente, tenho que pegar essa casa e colocar as coisas em ordem, né? Olha a umidade que tá, deixa eu ver se vocês conseguem ver, olha aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é a umidade, ó, por conta de muita chuva. Aí eu já vim aqui, arrumei o meu quarto, espremi uma espinha agora, agora, porque sou dessas que não consigo ver espinha e espremo. E essa aqui é aquela bem interna que não sai, sabe aquela que é dura? Que é interna? Pois é, aí fica esse ovinho aqui. E agora eu tô aqui com o lustramóvel, só vou tirar um pozinho correndo dessa minha bancada aqui, coloquei toalha de banho a secar, sequei todas as toalhas de banho. Vocês viram o pijaminha que eu ganhei do marido, que eu surpresinha das crianças, que também tem um videozinho aqui bem curtinho, se você não assistiu. As crianças que gravaram fazendo café, tudo, elas que o vlogaram, coisa mais linda, a Kelzinha que é tão tímida e fez esse videozinho, fiquei tão feliz. Então, se você não viu, é um vídeo de seis minutinhos, eu te convido a ver também, né, prestigiar as crianças que com muito amor fizeram essa surpresa pra mim. Então, foi, ah, dia das mães, que coisa mais gostosa, né, gente? Ah, que coisa mais boa ser mãe, gente. Ah, bom demais ser mãe, viu? E aí, o que que eu ia dizer? Então, eu ganhei pijaminha do marido, mas já tirei, ó, já tô com roupa e agora eu vou tirar o pozinho disso aqui, gente, vou lá pra minha cozinha que tá desse jeito. Mas como tem muita umidade, eu vou só colocar a casa em ordem mesmo pra hora que parar essa chuva, parar esse tempo, a gente começar a fazer uma faxininha na minha cozinha e tudo mais. Coloquei agora uns lençolzinhos que tava já batido a secar na secadora e vou lavar umas roupinhas. Pra secar na secadora mesmo, porque daí, né, daqui a pouco ninguém tem mais cueca e calcinha, né, e meia aqui em casa. Então, eu vou lavar uma máquina de roupa íntima pra secar essa maquinada de roupa íntima na secadora. E aí, tô aqui, ó. Vou tirar esse pozinho aqui e vou lá, gente, vou mostrar pra vocês a baguncidade da casa pra vocês, então. E tá muito escuro, gente, por conta do tempo, né, então não reparem a iluminação. Vocês acreditam que o meu notebook Ricardo vai levar, gente, mas ele a princípio pifou, não liga. Mas ele vinha já querendo, né, assim, dar umas falhadas e agora de vez. Então, eu vou editar os meus vídeos pelo celular. Então, se ficar alguma coisinha assim, né, de repente com uma qualidade um pouquinho menor é porque eu vou, pra poder lançar vídeo pra vocês, eu vou editar pelo celular. E olha só, ó o meu tapete, gente. Deus de poder, hein? Vou aspirar bem o sofá, aspirar o tapete. Não posso passar paninho nenhum por conta da umidade, né? E aqui não precisa porque não tem pozinho, a gente já tirou, então tá arrumadinho. E vou trocar esse trilhozinho daqui. Olha aqui. Sacudiu o tapete. Olha ali, gente. A minha cozinha ainda continua desse jeito. Quem não viu o vlog, é o que saiu na terça-feira, que vai sair ainda pra vocês, mas eu já tô adiantando, em que eu mostro pra vocês que a minha cozinha tava desabando, né? Ainda tá ali o cálcio e ainda tá ali o cálcio, ó, porque não teve tempo esse fim de semana de mexer, né? Mas essa semana o marido disse que vai ter tempo. Então, eu vou só passar o multiuso caseiro, bem correndinho. Quem não conhece as minhas misturinhas, vou deixar linkado o videozinho aqui embaixo, tá? Das minhas misturinhas que eu uso multiuso maravilhoso, limpa vidros, espetacular, né? Então, eu vou limpar. Olha aqui de tapioca. Vou passar o multiuso aqui também, lavar essa loucinha, colocar isso aqui em ordem, gente, ó. Tô secando ali, que falei pra vocês, né? E era isso. A Yasmin tá ajudando com os brinquedos ali. Dá um oizinho, filha. Opa! E que a ozinha tá com um pouquinho de dor de cabeça, não sei se a Kerala não tá pegando uma gripe ou uma virose, né? Esperamos que não. E dor no corpo, né? Então, deve ser uma gripezinha, mas ela tem uma imunidade bem altinha, logo, logo já vai embora. Então, deixa eu pegar aquilo ali, gente, pra gente colocar isso aqui em ordem. Tchau! 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 Os olhos vocês estão descarregando Até isso eu me esqueci de fazer carregar o celular Deixa eu indicar pra vocês Eu usei o mês passado Esse Veja Power Fashion Fusion Laranja mais bicarbonato de sódio e mais álcool Pensa que eu amei Tem quase nada nele, eu vou terminar de usar ele agora aqui E eu testei também Agora esse mês eu comprei esse aqui O Veja Power Também só que de limão O cheiro dele é mais forte do que esse Esse aqui tem um cheiro mais agradável do que esse aqui Esse aqui tem um cheiro bem fortinho Mas assim, a eficiência desse Veja é muito bom Porque eu não sou de gostar muito de Veja Eu sou bem sincera em dizer pra vocês Como eu uso aquele meu multiuso caseiro E ele atende demais Demais, demais, demais a minha necessidade Eu não gosto muito de Veja porque eu acho que deixa as coisas marcadas Eu não gosto Mas esse aqui, ó Pra limpeza é muito bom Então, por exemplo, aqui, ó Eu vou dar um tapa só hoje no meu banheiro Porque eu fiz faxina nele no sábado Tem vlog aqui pra vocês Então ele tá faxinado, né? É só dar um tapa mesmo Então eu uso ele Até eu já troquei o paninho ali da cozinha Vou usar ele agora aqui Pra mim já jogar fora Então eu vou usar ele aqui, ó Na pia E ele deixa bem limpinho E eu vou usar ele também no box, tá? No vidro do box Também deixa bem limpinho Então é uma diquinha pra vocês Assim, pra vocês usarem ele Aí depois eu vou só passar esse aqui, ó Esse pinho sol Perfumado aqui No chão E os coalas, gente Porque tá chovendo novamente lá fora Então não dá pra deixar nada muito molhado Mas eu queria indicar pra vocês Vou colocar vocês a carregar um pouquinho E eu só queria indicar esse produtinho pra vocês Porque de verdade, de verdade Eu gosto Gostei, testei Que nem eu disse pra vocês Eu não sou de gostar de veja, né? É bem diferente da maioria das pessoas que gostam, né? Mas eu não sou de gostar muito, não Mas esse aqui Eu tô gostando Fica limpinho, tá vendo? Ali também Ó Aí dei aqui Enquanto eu limpava aqui Vocês davam uma carregadinha lá E eu sempre finalizo meu banheiro Seja um tapa ou seja faxina, gente Com o coala, tá? Coloquei umas gotinhas aqui Vou colocar no fundo da lixeirinha Aí eu coloco umas gotinhas assim Nesse tapetinho Que não tem como manchar Porque ele é escuro, né? Ó Se nunca finalizaram com o coala, gente Usem ele na limpeza de vocês E nas misturinhas E me contem se não faz toda a diferença no cheirinho Aí aqui o quarto das crianças Ó, foram as meninas que organizaram Ó, o Davizinho tá pintando Dá um oizinho, filho Oi Aqui, ó Diz pra virtuose O que tu tá fazendo? Tô pintando Desenhando e pintando? Aí tá aqui, gente Ele se enterte assim Aí aqui tá arrumadinho, ó A organização ficou ótima Então ficou bem fácil De eles organizar Que a usinha passou Um limpar vidros aqui Aí eu passei um mop Com aquele cheirinho Que vocês viram Que eu tava fazendo Eu tava reabastecendo Das minhas misturinhas Aí passei um mop Porque daí já secou Porque como tem álcool Aí seca rapidinho Deixa eu mostrar o tempo pra vocês Olha aqui, gente Muita, muita, muita chuva Olha aqui Chuva, chuva, chuva Ó Ótimo pra quê? Pipoca e filme, né? Opa Desculpa Aí aqui também ficou Yasmin tá assistindo Um filme E ela assiste em Hã? Em inglês Áudio original Nisso elas não puxaram A mim nem um pouquinho Porque se eu posso dublar Tudo eu dublo Já as duas Se podem escutar No áudio original Do filme Elas escutam Tá melhor assim, minha filha? Hã? Devagarzinho Aí aqui tá aspiradinho, ó Passei o aspirador Passei o mop em tudo Ó Ficou tudo organizadinho, gente Graças a Deus Tudo prontinho Ó O multi-user Ele dá esse brilho, ó Tá vendo? E agora Já secou ali Vou dobrar E já bateu as roupas íntimas Vou colocar pra secar E tu ós Olha eu aqui Deixa eu mostrar pra vocês A nova decoraçãozinha Aqui do quarto Que a Yasmin fez agora de tarde Olha que coisa mais amada, gente Olha Elas tem esse pisca-pisca Que era da Do Natal, né? Ó Da nossa arvorezinha Daí ela colocou aqui, ó Em volta E colocou umas fotinhos deles Colocou pro dedor mesmo De casa, né? Tem aqueles pequenininhos Branquinhos Mas ela mesmo que tava fazendo Então E ajeitou Olha que amorzinho que ficou Hã? Ai Olha que amor, ó Aí ela ajeitou Uns portas-retratos Aqui também Colocou umas novas fotos E aí elas vão fazendo O cantinho delas, ó Bonitinho que ficou Vou pegar agora um pouquinho No crochê Aqui Mas eu quero mandar Três beijinhos Que me pediram muito Um beijinho pra Thelma Facete Beijo, Thelminha Tá sempre lá no Insta Compartilhando Quando faz os bolos As receitinhas aqui do canal Obrigada mesmo, viu? Thelminha Beijo pra você Pra sua família Que Deus te abençoe Eu quero mandar um beijinho Pra Viviane Santos Que tava de aniversário Hoje no dia 13, né? Já vai ter passado Teu aniversário Mas que Deus te abençoe Realize os teus sonhos, viu? E eu quero mandar beijinho Também pra Carissa do Santos Beijos, Viviane E beijos, Carissa Que Deus abençoe Grandemente a vida de vocês Com esses três beijinhos Dessas três virtuosas Sintam-se todas beijadas Abraçadas Vocês têm o meu carinho O meu respeito, viu? Nunca se esqueça Que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e Tchau!